E a casa continua caindo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aquele que nunca sabia de nada. Pensando bem, não é nem a casa que está ruindo, o que está desmoronando é o elegante triplex do Guarujá. Os investigadores da Lava Jato apontaram o dedo para Lula, garantindo que ele era simplesmente o comandante máximo, o maestro, o grande general no mega escândalo de corrupção na Petrobras. A democracia, segundo o Ministério Público, que é o governo regido pelo povo, ganha uma nova definição. Agora é a propinocracia. A situação de Lula é terrível, pois as acusações são de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o futuro de Lula, que pode até ir para a cadeia, depende da caneta daquele que é o terror dos corruptos, o temido juiz Sérgio Moro. Mas tem uma outra operação, esta aqui em Mato Grosso, que guarda muita semelhança com a Lava Jato. É a Operação Sodoma, que hoje está completando exatamente um ano e que é comandada com serenidade e determinação pela juíza Selma Rosane de Arruda. Na Lava Jato, ainda não conseguiram prender o ex-presidente, mas a Sodoma já mandou para a prisão o primeiro time do governo anterior, inclusive o ex-governador Silvão Barbosa, que a Justiça já carimbou com todas as letras como sendo o chefe da organização criminosa. Foram revelações assustadoras, como pacotes de dinheiro no banheiro do principal gabinete do Palácio, até a troca do fiscal da propina, que não era mais confiável. A Sodoma e a Lava Jato são patrimônios da sociedade, que fica indignada e não suporta mais ver um Estado ou um país que, ao invés de se render à democracia, foi tomado por corruptos, que se alimentam de propina, criando um regime marginal, agora batizado de propinocracia.